Tzad, para a sua apresentação. A Beca começou a prova, foi preparada, foi para cima, já cumpriu a exigência, fez o Kachev, fez o PAK, tudo ligado. A nota de partida dela aumenta muito porque ela faz tudo conectado, André. Fez outra largada, muito boa. Faz a pirueta e já liga com o Sukahar. Sensacional, não tenho o que falar, é a Rebeca Andrade, gente. É a Rebeca Andrade do Brasil!